Música 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Você tem que deixar o vírus, porque é o vírus de vírus. Mas isso vai passar no dia, mas ele apareceu. Você sabe como ele vai tirar o tomara. Sim, ele vai ter o tomara. Você se pergunta se você quer lá. Vamos deixar o vírus de vírus. Não, 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 não. Eu não vou morrer também. Você sabe que é bom. Eu não vou deixar o vírus de vírus. mas um pouco. Aqui no cara, o cara tá mudando, como eu estou a ver lá, a misturado, lágrimas, um monte de rastro, um esquece, mas três anos. Não precisa ir em casa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AF soft p Dê o meu filho. Não, 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 não... Ai eu vou deixar de gerir a mancha? Ai eu, foi pra falar? Vai me gênero Aller a mancha. Vai ficar com a mancha. Não, não é meu trabalho. Já vai no meu trabalho, vaihuh? Não, não, não. Fára para ficar com a mancha. Vai, vem. Vai, vai. Vai, vai. Tchau, piratriz, tchau, gang!